Olá pessoal, bem-vindos a mais um Black Friday da Compass Wall. A seguir os nossos especialistas vão falar um pouco de como foi a preparação do nosso time, dos nossos clientes e também o que a gente espera dessa Black Friday e do que vem a seguir aí no Pitange Comércio Eletrônico. Um preparatório que começou em agosto desse ano, mobilização de algumas frentes e diversas equipes aqui de estúdios da Compass para que a gente estivesse nessa noite acordado para os nossos clientes para que eles pudessem dormir tranquilos transacionando muitas vendas. A Black Friday é um momento decisivo para nossos clientes e nós da Compass Wall somos muito importantes nesse caminho. Utilizando nossa expertise e comprometimento, conseguimos auxiliar nossos clientes nessa jornada durante o dia de hoje, garantindo que maximize o potencial dessa data tão importante. Integrando tecnologia de ponta, trazendo insights nesse momento tão importante, maximizando o dia de hoje para os nossos clientes. Acho que esse ano a Black Friday foi um pouquinho diferente porque mais do que nunca, em relação aos anos passados, a gente contou com o auxílio da inteligência artificial e a gente vai começar a partir desse ano a medir como é que a inteligência artificial vai ter impacto nas vendas e no comportamento dos consumidores. Apesar dos grandes desafios que a gente teve esse ano, conseguimos superar todos eles e estamos aqui novamente para ter um mega evento aqui na Black Friday junto com os nossos clientes. Agradecemos a confiança aqui de todos eles, agradecemos aqui a dedicação de todas as nossas equipes e já convido a todos aqui para começar a pensar na Black Friday de 2024. Vamos lá, pessoal! Aproveita o Acheco!